A Bela já tá no feijãozinho, né Bela? Olha que delícia! Nossa, cozinhou bastante! Nossa, agora só vai engraçar. Ô Lu, só que eu esqueci de pôr o tempero. Não, mas não tem problema. Pode pôr agora. É, para a hora que ele vai ferver. E só tem esse alho, acho que pode pôr tudo, viu Bela? Eu vou pôr tudo? É. Batido só tem esse. Vou pôr um pouquinho de sal para o Noa, depois eu vou tirar o dele, eu termino de temperar. Fala para o pessoal o que você vai pôr aí, Bela. Cebola e alho, azeite. Azeite. Nós costumamos colocar óleo, mas o nosso acabou. Um pouco de colorau, para deixar bem vermelho. Eu vi um óleo lá bom, né mãe? Como diz minha mãe, não sei o Tominho. Luiz Soninho? Luiz Soninho. Do galo. O que é? Não estou entendendo. Um azeite galo enorme. Ah, é? Ele queria que eu trouxesse. Mas você gostou, não gostou? Ai, eu queria o daquilo. É bem grandão. É bem grandão. Olha, precisa dozeite. De cinco litros. É louco. Ai, eu imagino. Duzentos e pôr é a hora que minha mãe viu. Falou assim, o que? Você está doida para levar? Ah, um pacote de... De hora. Tá? Aí, ó. Coloquei um pouquinho do chimichurri. Agora eu vou ligar a panela de novo. Vai ligar. Para o feijão engrossar e pegar o tempero. Isso aí, gente. Depois a Bela vai mostrar o resultado do feijãozinho. Nossa, que delícia. E hoje vai todo mundo comer feijão. Beijão. Beijão.